Eles se ganharem essa ambulância vão entregar para o hospital do câncer de Barretos Eles vêm representar o hospital câncer de Barretos Cleito e Camargo Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo Explode em mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez se chama Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama Nossos sonhos nos cantos da casa Jogados pelo chão São lembranças de amor que não passam de uma recordação Meu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Um abraço Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama Tô morrendo de amor por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor por alguém que já não me ama Tá difícil assim Você é longe de mim Você é longe de mim Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Tá difícil viver sem tocar em você E me achar no outro amor não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo A gente vai! Vê se volta comigo! Você fala por aí que não me ama Você julga que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama E o braço cresce Comigo! 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 De paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esquecer não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Porque se ainda perde o sono Que ainda me ama Creto Ica Fala Ru! Como é que você está? Tudo bem? Rapaz, dois de CDs Já venderam e continua vendendo Em todas as paradas do Brasil Em primeiro lugar em vendagem de CD A melhor festa do mundo é a festa de pião Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração volar Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração volar Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração volar Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração volar E a mãozinha pra cima, galera! Vamos lá! Este é o bailarino! E aí? Iê, 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 i Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe no chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Amor! Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Ia, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iê, 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 iê Saudade aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração pular Saudade afeta, faz o coração doer Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, rio negro e solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, rio negro e solimões Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Jogue a paixão pra fora, diga Deus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga Deus a solidão E agora? Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé E bate o pé, e bate o pé A mãozinha pra cima agora Oh, 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 oh Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia é Rio Negro e Solimões Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé, e bate o pé Rio Neclus Solimã Esse... Grande, Raul Esse Solimã Deixa eu sentar pra falar com você, não, né? Aí... O meu perguntou Você vou acertar Pega o seu banquinho E vai aqui vazio Eu vou te contar, vem cá, Rafaelzinho Eu nunca tinha olhado Eu nunca tinha olhado de uma pessoa adulta De cima pra baixo, assim, ó Primeira vez, né? Você até dói de ficar assim conversando Você acha que vai chegar? E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé É brincadeira É brincadeira Tem amor Tem amor Nessa boca que me xinga Cada lágrima que pica Diz que seu amor me quer Tem amor Nessa raiva feminina Nesse jeito de menina Nesse corpo de mulher Tem amor Nessa boca que me xinga Nessa boca que me xinga Cada lágrima que pinga Diz que seu amor me quer Me quer Tem doar beijando areia Cão querendo lua cheia Pro violeiro canta Nem me quer Sua boca Os meus beijos Presos por um só desejo Eu nasci pra te amar Tem amor Nessa raiva feminina Nesse jeito de menina Nesse corpo de mulher Tem doar beijando areia Nessa boca que me xinga Cada lágrima que pinga Diz que seu amor me quer Me quer Feito um beijo A flora rosa Sua pele tão gostosa Tem pediço da paixão Eu sou louco Pelo brilho dos seus olhos Que incendeia a minha vida Feito um sol de verão Me quer Feito um beijo Tem amor Nessa raiva feminina Nesse jeito de menina Nesse corpo de mulher Tem doar beijando areia Nessa boca que me xinga Cada lágrima que pinga Diz que seu amor me quer Tem amor Nessa raiva feminina Nesse jeito de menina Nesse corpo de mulher Tem, tem amor Nessa boca que me xinga Cada lágrima que pinga É um beijo Só vivo Um beijo Portanto gé É um beijo Que im Ai, me arrepio todo com esse teu olhar O teu pensamento pega, eu morro de desejo Só de imaginar o fogo do seu beijo Arde-me, amor, que eu começo a queimar Dentro desse teu vestido é quem mora no perigo Tem passão infernizando, parece castigo Tento segurar as contas, a vontade louca De te jogar no chão, arranca sua roupa Feito de chuva, se eu fazer amor contigo Deixa, deixa, deixa eu te tocar Deixa, deixa, deixa eu te amar Você faz meu coração, faz minha cabeça girar Deixa que o amor te enlouqueça Coisa linda, deixa, deixa, deixa Você faz meu coração, faz minha cabeça Dentro desse teu vestido é quem mora no perigo Tenta só infernizando, parece castigo Tenta segurar as contas, a vontade louca De te jogar no chão, arranca sua roupa Tenta o bicho do seu fazer amor contigo Deixa, 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 deixa eu te tocar Deixa, deixa, deixa eu te amar Você faz meu coração, faz minha cabeça girar Deixa que o amor te enlouqueça Coisa linda, deixa, 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 deixa eu te tocar Deixa, deixa, deixa eu te amar Deixa, deixa, deixa eu te amar Deixa, deixa, deixa eu te amar Você faz meu coração, faz minha cabeça girar Deixa que o amor te enlouqueça Coisa linda, deixa, 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 deixa Você faz meu coração, faz minha cabeça Carlos e Alessandro Carlos e Alessandro E Alessandro, tudo bem? Apresentando o Centro de Reabilitação de Piracicaba Vem aí, Sassari Paulinho Perdoa por eu ter Te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Neste sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto Não te prendo, eu te livro Faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos Vem, acontecem Desenganos Vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou Forçar a palavra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se for te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Eu te solto Eu não te prendo, eu te livro Faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero Te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos Vem, acontecem Desenganos Vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou Forçar a palavra pra você Gostar de mim Gostar de mim Quem sabe Aquilo que tem que ser Será O que é preciso O que é preciso de se apresentar na televisão porque tem tantos shows, tantos compromissos graças a Deus vocês gravaram uma música com o Daniel? vamos chamá-lo pra cantar com César de Balinho Daniel nós é calvin, é cowboy nós é fazendeiro nós tem galo, nós tem roça e nós tem dinheiro nós tem vaca, nós tem curto nós tem galinheiro nós tem carro, tem carroça nós é mocoqueiro nós tem pinto, tem galinha e nós tem mulher nós não é caipira nós não tem nicho de pé nós não é caipira nós não tem nicho de pé nós temos lindo nós é herói nós é mocinho nós é prebó nós temos lindo nós é herói nós é mentido nós é calcói nós tem pumbá nós tem rancho nós nascemos aqui nós tem dois mil pisos nós tem jet ski nós tem celular e pipi nós tem internet nós é rico nós é chico nós ninguém se mete nós tem música de viola e nós tem cerveja e nós tem orgulho de ser macho pra valer e nós tem orgulho de ser macho pra valer nós temos lindo nós é herói nós é mocinho nós é precói nós temos lindo nós é herói nós é mentido nós é calcói nós é chico e nós é chico e no último no último grau nós é chico mas não é carinha nós é calcói nós é fazendeiro nós tem gato nós tem roça e nós tem dinheiro nós tem paga nós tem porto nós tem galinheiro nós tem carro Tem carroça, nós é motoqueiro Nós tem pinto, tem galinha E nós tem mulher Nós não é carvira, nós não tem lixo de terra Nós não é carvira, nós não tem lixo de terra Nós temos lindo, nós é herói Nós é mocinho, nós é feibói Nós temos lindo, nós é herói Nós é mentido, nós é calvário Nós tem currão, nós tem roxo Nós nascemos aqui Nós tem dois mitiço bicho Nós tem jet ski Nós tem celular e bip Nós tem internet Nós é rico, nós é chico Nós ninguém se mete Nós tem música de viola E nós tem CD E nós tem orgulho de ser macho pra valer E nós tem orgulho de ser macho pra valer Nós temos lindo, nós é herói Nós é mocinho, nós é feibói Nós temos lindo, nós é herói Nós é mentido, nós é calvário Nós temos lindo, nós é herói Nós é mocinho, nós é feibói Nós temos lindo, nós é herói Nós é mentido, nós é calvário Meus irmãozinhos César e Paulinho Em meu nome, em nome inesquecível João Paulo Queria dizer da satisfação de estar cantando com vocês Daniel César e Paulinho E aí, Daniel? E aí, homem? Grande, Daniel Tá sempre nesse som, né? Tomazini Caramba, hein? Quem, quem, quem? Quem, olha só É, parece de verdade, tá vendo só? E você canta, não? Canto lá no campo, eles arrumam um microfone sem fio E acabo cantando também Ah, você canta E qual é a finalidade aí, Daniel? Obrigado Gosto Isso não é nenhum segredo Quero te imaginar Gosto, gosto de você faz muito tempo E como é gostoso gostar Ando junto com você em qualquer caminho Sonho bom Sonho bom de viver Quando você se remer aos meus carinhos Não vai nem chorar, nem sofrer Tem coisas que a gente sente No fundo do coração Nós nascemos um pro outro Diz a minha intuição É a canoa e o rio É a corda e a caçamba Não tem erro Não tem erro Não dá outra Vai dar a samba Tem coisas que a gente sente No fundo do coração No fundo do coração Nós nascemos um pro outro Diz a minha intuição É a canoa e o rio É a corda e a caçamba Não tem erro Não dá outra Vai dar a samba Gosto E isso não é nenhum segredo Quero te namorar E como é gostoso gostar Ando junto com você em qualquer caminho Sonho bom de viver Quando você se remer aos meus carinhos Não vai nem chorar, nem sofrer Tem coisas que a gente sente No fundo do coração E nós Nós nascemos um pro outro Diz a minha intuição É a canoa e o rio É a corda e a caçamba Não tem erro Vai, vai Não tem erro Não dá outra Vai dar a samba Tem coisas que a gente sente E o fundo do coração E nós nascemos um pro outro Diz a minha intuição É a canoa e o rio É a corda e a caçamba Não tem erro Não tem erro Não dá outra Vai dar a samba Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É a bandeira, é a viola É só no voleibol e é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao sambiguinho Mexendo Um, que lindinho Malupe é quem não te quer Cadê o samba do pé? Que graça ao sambiguinho Que graça ao sambiguinho Que lindinho Malupe é quem não te quer Se segura, gaiteu Manda um chamamé Doi a pó que é o churi Ela é chata, ela pode o que ela quiser Ela é cheia de axé No porro dá um nó Quando vai pro pagode Ela acende, ela explode Ela é a melhor Mulher brasileira Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É bandeira, é viola É só no borbol E é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao sambiguinho Mexendo Um, que lindinho Malupe é quem não te quer Que graça ao sambiguinho Mexendo Um, que lindinho Malupe é quem não te quer Pode ser salvador Ou lúdia de jameiro Ou de bater tambor em barredos E brotas no Brasil inteiro A gata do milênio É quebrado o timbal Ela é pura energia Ela é alegria Ela é carnaval A bom Brasil A bom mulher brasileira Onde bater tambor Viola azulá Ela tá lá pra requebrar Vai Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É bandeira, é viola É só no borbol E é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Um, que lindinho Malupe é quem não te quer Que graça ao seu umbiguinho Um, que lindinho Malupe é quem não te quer Pode ser salvador Pode ser salvador Ou no Rio de Janeiro Onde bater tambor Em barretos Em brotas No Brasil inteiro A gata do milênio Que quebra no timbal Ela é pura energia É alegria É alegria Ela é carnaval Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É bandeira, é viola É só no borbol E é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Que graça ao seu umbiguinho Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É bandeira, é viola É só no borbol E é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé É bandeira, é viola É só no borbol E é tudo que ela quer Ela dança, ela mexe Ela dança, ela mexe Vai na ponta do pé Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Vai, vai, vai Vai, vai Que graça ao seu umbiguinho Mexendo Oh, que lindinho Malupe é quem não te quer Valeu Daniel Escolheu aí As moças Uma mulher ali Que eu vou falar uma coisa Para você, meu irmão É? Eu acho que ela comeu Tudo quanto é carne de pavão Do Brasil Por quê? Deus conserve a beleza dela Não desampara a minha feiura Dança Faz assim com a mão, vai Tá bonito Um dia você vai procurar correr Arrependida me pedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar O quê? Que era eu Um abraço quente em noite fria Que era eu Seu sonho, sua fantasia Que era eu A realidade O dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar correr Um dia você vai procurar correr Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão Desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu Que era eu Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Que te queria do seu jeito Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Que era eu Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Quando o coração não sabe o que fazer Não é amor Quando o sentimento é confuso Complicado O que é gostoso Não tem sabor É assim que sinto em você Se não quero Se quer me querer Sou sensível demais Pra descobrir O que seus olhos Tentam me esconder Tô sentindo Tô sentindo Que a verdade Veio à tona Você não quer me olhar E consente Por ficar assim calada Só a me escutar Não falei Nada pra te ofender Foi um toque Pra você perceber O que sobra em mim Está faltando em você Diga alguma coisa Quero escutar O teu coração Com você do lado Não quero ficar Sentindo solidão Se a melhor saída É você me deixar O que vou fazer? Se aprendi Se aprendi a te amar Posso descobrir Como te esquecer Tô sentindo Que a verdade Veio à tona Você não quer me olhar E consente Por ficar assim calada Por ficar assim calada Só a me escutar Não falei Nada pra te ofender Foi um toque Pra você perceber O que sobra em mim Está faltando em você Diga Diga alguma coisa Diga alguma coisa Quero escutar Com o teu coração Com o teu coração Com o teu coração Com o meu coração Se aprendi a te amar, posso descobrir como te esquecer Diga alguma coisa, quero escutar o seu coração Com você do lado, não quero ficar Se a melhor saída é você me deixar, o que vou fazer? Se aprendi a te amar, posso descobrir como te esquecer Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Amor bate na cabeça, por incrível que pareça Depois desce pelo peito, pelo coração De jeito, me espalha em nossas veias No gramado do desejo, corre louco por um beijo E na área da paixão, ele cruza pro coração De vontade, o povo incendeia Correm mais do que o vento No passo do pensamento, todo amor Tem um momento de jogar com a emoção Bola na área, no peito, bola no chão Bola cruzada, vai com tudo, bate forte o coração Esclare a rede, arrepenta e faz o gol da paixão Bola na área, no peito, bola no chão Bola cruzada, vai com tudo, bate forte o coração Esclare a rede, arrepenta e faz o gol da paixão Bola da direita pra esquerda, não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda, não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Amor bate na cabeça, por incrível que pareça Depois desce pelo peito e pega o coração É gol, 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 é gol Sim! É gol, é gol, é gol, é gol do coração Bola da direita pra esquerda não tem jeito não É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do coração Obrigado! Gia e Giovanni Você viu, Raul, que vergonha que eu fico Tá forte, hein? Tá forte, hein? Fala! Ele é grande! É isso! Vamos fazer! Unimos a gente! Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra não me lembrar do teu abraço Eu preciso te esquecer Dentro do meu carro ligo o rai Dentro do meu carro ligo o rai E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga, meu amor, o que é que eu faço Diga, meu amor, o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de mesmos laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta de você Quando um sinal me olha a rua Na esperança de te ver Diga, meu amor, o que é que eu faço Tudo faço Tudo faz Lembrar você Por onde faço E eu preciso Que esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Vento de saudade no meu peito Vento de saudade no meu peito Vento de saudade no meu peito Sérgio Reis Grande Sérgio Reis Grande tamanho Grande coração Bem grande Bem grande Boa tarde gente O Sérgio Reis é aquela pessoa Que eu tenho uma grande admiração Não do cantor só Do ser humano Uma pessoa que ajuda tanto Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Não do cantor só Não do cantor só Obrigado Você cresceu Sulimão O Raul Tudo isso que eu falei Inclusive é um homenagem A aniversário do Sérgio Reis Que continua essa pessoa Como tudo é disse Essa pessoa maravilhosa Volto a dizer Todos os colegas Descobrem Os benefícios que ele faz e não diz pra ninguém eles descobrem, não quer que fala nada aonde de ninguém Raul, eu quero aproveitar aqui em nome Rio Negro e Solimões, de todos os amigos por que que essa reverência? eu pensei que eu sou a Joana Prada o Sérgio Reis é o maior representante que nós temos da música sertaneja literalmente né então a gente quer fazer essa homenagem ele é um cara que brigou pra caramba pra música sertaneja que defendeu a música sertaneja e hoje a gente tem abertura em todos os lugares do Brasil em todos os segmentos vamos lá todo mundo cantando aqui ó pode vir, pode vir pode vir vamos juntos, vamos juntos pode vir, pode vir, pode vir vale a pena k国 squadron a noite o cá practice rugindo parecendo fero Voando baixo em campinas, avianhando ela Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como um pós na estrada, os pneus do chão O meu avião no Verlândia já deixei pra trás E intubiar a entranca em Goiás Quase que eu decoro feito um avião Em Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos lindos verdes que eu busco agora Esses olhos lindos verdes que eu busco agora Se me chamou por desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora Só agora está cedo, está chegando o dia Mas sei que valeu apenas tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro de seu carro, nessa rodovia Vem Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Vem Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Vem Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Vem Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Vem Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Aô, Sérgio Aô, Sérgio Aô, Sérgio Aô, Sérgio Aô, Sérgio Daqui a pouco Vocês cantaram Charabinho e tunico no chapéu Vocês cantaram o parabéns do Sérgio E nós estamos completando ontem 23, né? Hoje 24 E foi no dia do meu aniversário, infelizmente, que nós perdemos nosso leão Alexandre Eu estava fazendo show E depois Quando nós perdemos também O João Paulo Eu fui substituir o João Paulo da Minel Lá em Pará de Minas Eu acho que foram os dois shows mais tristes da minha vida Porque a gente perdeu Vocês estão sentindo a união desse povo aqui Aqui não tem o melhor, não tem o maior, não tem o mais velho, não tem o mais moço Nós aqui, o sertanejo Somos todos iguais Isso é que é importante Viu? Falar nisso Vem, 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 vem Não te cortando, já cortando Eu fiz uma homenagem pro João Paulo agora Você pensa assim É? Mas tem uns que não Ah, mas isso tá fora Tá bom, então deixa pra Por isso que tá fora do banquinho Daniel, você não quer cantar? Fiz uma homenagem pro João Paulo também Fiz uma homenagem pro João Paulo também Fiz uma homenagem pro João Paulo também Eu terminei agora um disco de músicas raízes De clássicos sertanejos Que era um sonho já de muito tempo também Dá pra cantar agora ou não? Não sei Mas cantar o quê? Vamos cantar uma música em homenagem ao Leandro Todo mundo Todo mundo cantando Bata assim a mãozinha Vai! Ei, maestro Onde quer que esteja o Leandro e também o João Paulo, né? Não aprendi dizer adeus Nem sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor É apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai! Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Valeu, parabéns! Posso cantar um pedacinho Em homenagem ao João Paulo Agora aproveitando? Posso? Pode! Sol maior! Eu me amarrei e rei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei e rei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei e rei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei e rei Eu me amarrei e rei É um raudinho no meu coração Agora quero ver todo mundo sentar no banquinho Que agora quem vai levar na ambulância? Qual banquinho? É um presente da Rede Recorde Televisão Eu vou lá O Gil! Deixa eu mostrar mais uma vez Você que ligou agora, viu? Essa confraternização da música sertaneja Eu espero que a música sertaneja Volte a ferver mais uma vez Que a música sertaneja Deu uma baixada e agora Na garupa e calçaram Eu me amarrei Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo E vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão Saudade, fé e fundo Sem piedade Ela ajudia Distante do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo Vou montar em meu cavalo E vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena Meu amor, minha paixão A festa do Domingão Na sua televisão Guilherme Santiago Vou selar o meu cavalo E calçaram um par de esforas Piam, que piram, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo, um machado Sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa, a galação Vou selar o meu cavalo E calçaram um par de esforas Piam, que piram, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo, um machado Sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora Na garupa, a galação Ninguém se mete na vida De um pião que tem no peito Coração apaixonado Noite e dia Saudade, fé e fundo Sem piedade Ela ajudia Distante do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo E consumir na escuridão Vou buscar minha morena Meu amor Minha paixão Saudade Fé e fundo Sem piedade Ela ajudia Distante do meu amor Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo E consumir na escuridão Vou buscar minha morena Meu amor Minha paixão Vou selar o meu cavalo E calçaram um par de esforas Piam, que piram, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo Machado Sabe que pra tudo Tem hora Hoje a morena Vai embora Na garupa da lação Encerrando a galera E calçaram um par de esforas Piam, que piram, não chora Quebra tudo por paixão Meu cavalo Machado Sabe que pra tudo Tem hora Hoje a morena Vai embora Na garupa da lação O novo sucesso do sertanejo no Brasil Cadê o Carinho? Cadê o que quer cantar com ele? O Carinho vem aqui, meu Vamos lá, agora a música pra criança Vamos mostrar agora, se você sabe Vamos ver se você sabe Contra lá, apaixonado Vamos lá, galera Foi num baile em Asunción Capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro papos a cantar Galoteira, galoteira Eu também entrei dança Vamos lá Foi num baile em Asunción Capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro papos a cantar Galoteira, galoteira Eu também entrei dança Aê, Duquetinho Galoteira Galoteira Ô louco, meu Nunca mais esquecerei Galoteira 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 É matar minha saudade Da minha felicidade Paraguai eu voltarei Da minha felicidade Paraguai eu voltarei Da minha felicidade Paraguai eu voltarei Porra bicho Cantou bem mesmo Obrigado Obrigado mesmo A primeira vez Ensaio Ensaio Cantou muito hoje Porra bicho Peruca Maravilha Guilherme Guilherme Guilherme